Nós vamos acessar o menu Banco de Horas, Compensação e Lançamento do Banco de Horas para executar o processo. Vai ser aberto um assistente e vamos clicar em Avançar. Então, a partir de agora, eu vou passar somente os parâmetros que devem ser utilizados para zerar esse Banco de Horas. Aqui no botão de Seleção de Funcionários, você faça a sua seleção de funcionário conforme o filtro que você deseja, para ser feito um processo global ou não. No meu caso aqui, eu vou deixar selecionada a chapa 0004. Aqui em Tipos de Compensação, sempre vai ser marcado esse parâmetro. Considera as horas que estão no Banco de Horas padrão. Em definição do Banco de Horas, eu vou marcar o período, que é o tipo de banco utilizado. Ao carregar aqui os períodos, eu vou selecionar a partir de qual período que o meu funcionário tem saldo. Então, aqui vai ser o período de julho de 2011. Então, a partir de julho e os períodos posteriores a ele, o saldo vai ser zerado. Em Opções do Banco de Horas, eu vou marcar Compensação e Lançamento do Banco de Horas. E caso o parâmetro Simula Compensação esteja marcado, desmarque ele para que o processo seja realizado. Vamos avançar. Aqui no segundo passo de Compensação do Banco de Horas, não precisa alterar nada, pode avançar. Aqui no passo de Lançamento do Banco de Horas para o Movimento, também não precisa alterar nada. Só confirme que os três parâmetros ali em Opções para Lançamento estejam desmarcados, que é o Lança somente se as horas do Banco de Horas forem menores ou iguais ao número de horas, Lança somente as horas do período atual e Lança somente horas do primeiro mês de compensação. Devem estar desmarcados. Aí vamos avançar. Aqui em Tipo de Lançamento, eu vou selecionar o tipo Período. Em Forma de Lançamento, eu vou marcar somente acima do número de horas. E em Considera o total das horas, marcar Extra, Atrasos e Faltas e os valores vão ficar zerados. Ao avançar, é apresentada a tela de alerta informando que está sendo feita a compensação e o lançamento do banco. Vamos clicar em OK e Executar.